Então é isso, Júlio Ardanetti, o futuro é esse, vamos virar todos os franguinhos da sadia. Pois é, vou... Bom, vazou, muita coisa se falou sobre esse headset da Apple, se seria de realidade virtual, se seria de realidade aumentada, que realidade seria, se realmente seria apresentado e muitos dos rumores foram confirmados, né? Pois é, na WWDC que começou nesta semana, na keynote principal, conhecemos o headset da Apple que se chama Apple Vision Pro. Detalhe que ele tem Pro no nome, apesar de que muitos casos de uso que eles demonstraram aí no evento não são necessariamente Pro, né? Para você usar em casa. Eu acho que o Pro ali, tudo bem que também foi mostrado alguns usos, vocês vão entender que o produto, alguns usos foram mostrados para o uso realmente do business, do enterprise que eles falam. Corporativo. Do corporativo, mas eu acho que o Pro aí, na minha concepção, é muito mais do equipamento em si, ele... Ser profissional. É, no sentido de, cara, aqui a gente aplicou a mais alta tecnologia de tudo possível. Igual o MetaQuest Pro da Meta, né? Então, aliás, você é um cara que já testou vários óculos. Aí, podia até falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, esse produto, ele não é um óculos de VR, não é um óculos de realidade aumentada. Pois é. Apesar do Tim Cook ter dito realidade aumentada ali, quando ele começou a apresentar. O que ele é, na verdade, é realidade misturada. Sim. Porque ele está nos dois mundos. Então, é um óculos que você pode ver o mundo real projetar coisas virtuais em cima dele. E também você pode fechar o mundo real, ver apenas o mundo virtual tendo uma imersão completa. Ele funcionaria como um óculos de realidade virtual. Aliás, vamos abrir aqui um parêntese, que é... É, a demonstração é sempre muito linda. Sim, sim, sim. Então, a gente viu uma transição que tem a Digital Crawl aqui em cima do óculos, aqui, ó, no canto superior direito. Girando uma Digital Crawl, que é uma coroa digital que tem ali, ele tira a realidade que você está vendo e faz uma imersão meio que... Massa Mágica de Harry Potter, você entra num outro mundo, né? Você não fez professor lá no... Fiz. Então, vamos começar falando sobre o design desse produto e, olhando de longe, até mesmo as fotos reais dele, que o pessoal que está lá testando... Sim. Lá na sede da Apple hoje, que não está testando, né, na verdade. Está olhando. Está olhando, né? Está vendo. É um eyes on, não é um head on. Não dá para testar. Não é a mão. Então, quando a gente olha esse produto, a gente vê que ele tem um design realmente futurista, né? Sim. O alumínio curvo na construção, o vidro curvo na frente também, chama bastante atenção e é diferente de todo produto que a gente já viu dessa categoria. Quando foi vazado, todo mundo fala, ah, parece um óculos de esqui. Realmente lembra um pouco o óculos de esqui. Não é um design, digamos, sei lá, agradável aos olhos de quem está por lá de fora. Eu digo que ele não é leve. É um design realmente que você vê que a pessoa está ali, naquele mundo paralelo dela. Mas é inegável que ele tenha a assinatura de design da Apple no sentido das curvas e tudo mais. Mas não deixa de ser um trambolho, né? Ele dá aquela sensação dos AirPods Max, quando eles foram lançados, que o design era diferente e tal. Mas isso daí, tal, o fone de ouvido. E no fim, legal. É uma mistura, essa parte dessa band, dessa headband, lembra muito as pulseiras do Apple Watch novo, do Ultra, o material e tudo mais, né? Sobre essa alça que prende aqui atrás na cabeça, parece que tem uma opcional também que prende aqui em cima. Que apareceu em alguns momentos ali do vídeo, ocasionalmente uma pessoa estava usando um apoio aqui em cima também, né? Ah, vai ter muito acessório. Eu acho que vai. Deve ter cor de alça diferente pra você comprar. Isso aí deve ter muito. Então, esse é o design desse produto. E vamos falar um pouquinho sobre as especificações. Mas antes disso, qual que é a proposta? Qual que é o... Ele é desenhado de uma forma que... E, aliás, me enganou isso durante a Keynote. Eu preciso fazer um adendo aqui. Porque eu achava que o vidro ali, ele era transparente. Sim. E aí fechava a tela com alguma tecnologia nova aí de tela. Porém, assim, não fui só eu que fui enganado também. Eu vi alguns veículos aqui, alguns colegas de trabalho também acharam isso. Então, a Apple tá fazendo o quê? Ele projeta uma imagem na frente. Ele tem uma tela externa que projeta uma imagem dos seus olhos, como se fossem os seus olhos. Pra você conversar com as pessoas e as pessoas conversarem com você. Sem você ter uma tampa de plástico aqui na frente. Vocês vão entender que existe um mapeamento dos pontos do seu rosto, que eles chamam de Digital Persona. E aí sim, eles vão conseguir reconstruir essa parte aqui do olho e projetar nessa tela OLED curva que fica pro lado de fora. Que é diferente da tela pro lado de dentro. Então, ele tem uma tela mais ali do lado de fora, que também sinaliza que você tá vendo o ambiente. A hora que você coloca um conteúdo que tampa a tela toda, né, mundo virtual, aí passa uma animação ali, umas cores. A pessoa que tá olhando pra você vê que, não, peraí, agora ele tá no mundo virtual mesmo. É, ele tem um modo de transparência, né, de realmente você tá ali vivendo alguma coisa, chega alguém perto de você, ele tira você daquele universo e faz essa transparência. Isso é feito com uma tela externa que... Que não é um vidro transparente. Nos vídeos tá tão legal o movimento dos olhos e tudo mais, que eu achei que era um vidro transparente. Agora, por que a gente sabe que isso não é possível? Porque depois, quando eles mostraram a estrutura interna, você vê que é duas cavidades pros olhos aqui, ó. Isso. E aí você não vê o nariz, não tem nem como. Se fosse transparente, você ia ver só duas bolinhas, tipo, ia ser bem esquisito. Mas esse aí também ia ser super futurista, um vidro transparente que, de repente, cobre com a imagem. Já tem isso. É, já existe. Mas na qualidade que eles estão prometendo, com duas telas internas, uma pra cada olho, com uma resolução... E bloqueando a luz do jeito que tá bloqueando, né? Então, eles prometem aí nas telas internas uma resolução superior a 4K em cada olho. Em cada olho. Em cada olho, um pouco mais do que 4K. E telas que usam aí tecnologia micro OLED, né? Isso. A gente não ouve falar muito de micro OLED. A gente ouve falar de micro LED. TVs aí já tem... A gente falou da TV de um milhão de reais, da Samsung, de micro LED. Tem de mini LED, que já tá aí, né? Tem de OLED. Micro LED, olha só que loucura. Eles estão falando em 64 pixels em cada espaço de um pixel do iPhone. Então, se você for ver a densidade de pixels deste produto, é 64 pixels dentro de um pixel só do iPhone. É muita coisa. O que é necessário pra você ter, né? Uma projeção de objetos virtuais que vão mesclar com o mundo real e vai ficar convincente mesmo. Você vai te poupar. Tá legal mesmo, né? Então, uma densidade de pixels aí altíssima. Isso vai permitir, por exemplo, isso que vocês estão vendo aí, ó. Que a hora que esse objeto virtual caminha na sala, ele gera uma sombra no chão. Virtualmente, né? Ou a luz de fora vai interagir com esse elemento virtual. Então, essas são as specs aí de vídeo. Nós temos também áudio espacial, né? Então, tem dois falantes aqui do lado, nas laterais. Sim. Um sisteminha que projeta o áudio já direcionado pra você. Exato. Pro seu ouvido. Mas, aquela coisa, né? Não tem cancelamento de ruído e tal. Em alguns momentos que ele mostra ali o uso no avião, eles estão usando AirPods aí pra fazer esse cancelamento. Aí tem que usar um fone de ouvido e vai ser compatível com dispositivos Bluetooth. Isso foi dito. Pra você usar com teclado, pra você usar com mouse e com fone de ouvido também, claro, né? Agora, sobre os sensores aí, pra gente terminar esse papo sobre o design. Na frente, são oito câmeras. Você tem duas câmeras principais, que inclusive servem também pra gravar conteúdo em 3D, pra você visualizar depois no óculos. São quatro câmeras pra baixo, que cuidam de monitorar, não só ajudam no tracking, mas também nos seus gestos, pra controlar o produto, que ele é controlado por gestos, por voz e também pelo movimento dos olhos. Dos olhos, isso. São duas câmeras laterais e dentro nós temos outras quatro câmeras aí, totalizando 12 câmeras. Essas câmeras de dentro são câmeras infravermelho, que ficam aí monitorando o rastreio dos olhos, né? Isso. O movimento dos olhos. E aí, ainda pro lado de fora, tem os sensores. Tem sensores. É como, por exemplo, tem um scanner LiDAR ali, tem o sensor True Deft também, a câmera True Deft e tudo mais. É muita coisa, né? Não, é bastante coisa. Além dos microfones que falamos, são seis, né? Pra entregar uma experiência legal. E aí, como é que ele funciona? Essas câmeras todas capturam o mundo ambiental, o mundo real, né? É o mundo real e projetam isso com essa análise da perspectiva. E se você se imagina se isso vai ficar bom ou não, assim, a gente já testou produtos que são bem inferiores em termos da tecnologia que ele carrega ali, por exemplo, o PlayStation VR 2, mas que faz uma projeção legal, uma perspectiva bacana do mundo real. Quando você tá olhando muito detalhe, você consegue ver um serrilhado no canto da imagem e tal. Sim, sim. E a questão do motion sickness que às vezes te atrapalha um pouquinho também. Mas aqui essa ideia da resolução é pra resolver isso. É pra resolver esse problema. Mas será que funciona tão bem quanto a Keynote? É isso, só testando mesmo pra gente ver, né? É, inclusive eles falaram uma coisa que a gente tá aqui super reticente, que é com relação ao campo de visão. Isso eles não falam, não são muito precisos no campo de visão. Já nos decepcionamos com o HoloLens da vida, com outros óculos aí de realidades virtuais aumentadas, misturadas. É o Google Glass decepcionou. Agora, eles disseram que você vai poder, por exemplo, espalhar aplicativos janelas em todo o redor, né? Você vai poder abrir aqui e tal. Quando eu tava... Quando eu fui enganado pelo campo de distorção do Tim Cook, tá bom, viu? Tá ficando bom. Quando eu achava que era vidro, eu tava muito preocupado com isso. Quando eu entendi que não, é uma tela e aí você tem um mundo capturado e tal, aí eu acho que vai ser legal esse campo de visão e deve ser experiência similar a outros headsets de VR que a gente já testou. Então, você deve ter uma bordinha, um preto em volta. Não vai pegar 100% do olho, mas é menos do que um HoloLens que apenas um retângulo aqui no meio trazia a projeção. É, aí é complicado. Bom, mas só testando mesmo, né? Só testando mesmo. Então, uma outra coisa importante é a questão desse cabinho que fica pendurado aqui. Então, ele tem um conector MagSafe... Ele não é totalmente independente, não. Ele não é totalmente independente. Por quê? Pra ele ser mais leve, a bateria não está no produto. Ela é uma bateria externa. Então, tem um cabinho aqui que é magnético que desce aqui e vai pro seu bolso num packzinho que traz uma bateria. Aliás, um retângulo ali de alumínio, né? Tudo bonitinho. Um uniballzinho ali, então... Mas que traz apenas duas horas. E até duas horas, o que já me dá aquele medinho, né? Até, até. Até, quer dizer, na melhor das hipóteses. Pois é, eu imagino... Assim, eles colocam lá ainda no site, tipo... Ah, não, mas se você ligar na tomada, aí é o dia todo. Óbvio, né? Óbvio, né? Plugindo. Mas, assim, claro que deve ter também acessórios pra você ligar na tomada, mas aí você perde a proposta de liberdade. Eu entendo, se você estiver no avião, até mostrar uma pessoa no avião, vendo um vídeo, e aí, no avião, você vai plugar ali, tem a tomada ali do avião, você vai ficar mais tranquilo ali. Só da parte de São Paulo até o Rio, né? É, não aguenta, você não consegue ver. Inclusive, a própria Knoth, que deve ter mais de duas horas. Eu acho que power banks também devem ajudar nisso, né? Se você encontrar uma forma de conectar ali. Esses são detalhes que nós não temos ainda, né? Porque a precisação é da raza. Por exemplo, o peso do produto nós não sabemos. Será que ele vai incomodar quando você colocar? Vai pesar depois de um tempo? Vai incomodar aqui no nariz? O que eles falaram é que vai ser confortável e que não vai aquecer demais. Vai ser um negócio leve no sentido não só de peso, mas também de uso mesmo, de usabilidade. Outra coisa que eles também falaram é com relação ao uso de lentes corretivas. Eu, por exemplo, que uso óculos, né? Como é que vai fazer? Ah, porque você vê que é o encaixe do olho certinho. E se tiver um negócio aqui no meio, não vai dar um encaixe legal. Porque tem aqui um negócio que dá pra ser mais preciso. E agora, se você tiver que usar lente corretiva como eu, você vai precisar fazer lentes que se encaixam em cada buraquinho ali. É. Com a Zaynes. Nesse primeiro momento, parece que é com a Zaynes, que é uma marca cara de lente. Então, eu não sei se são as Zaynes que vai fazer. Depois vão inventar o encaixe ali, porque ali é só encaixe. É, mas isso é o que quem usa óculos e que tem um produto como esse já passa por esse tipo de coisa, né? Já vai passar. Geralmente, vem com uma adaptação e você tem que mandar fazer a lente pra isso. O do PlayStation, por exemplo, eu até mostrei. Você podia usar o seu, mas é inegável que eu acho que eles testaram e quiseram trazer aquela experiência Apple do tipo, não. Pra ficar bom mesmo, vai ter que ter óculos integrado. Você vai ter que colocar ali. E essa bateria dura pouco, porque o hardware ali dentro é parrudo. Ele tem um chip M2. Então, traz o mesmo M2 que está nos MacBooks, dentro do headset. Tem todo ali o hardware interno. E também tem um segundo processador, que é o Apple R1. Que é a primeira vez que aparece essa sigla. É, o R de... Reality. Reality, né? É pra comandar todos esses sensores, câmeras e sensores, que ele tem 12 câmeras, 5 sensores. E transformar tudo aquilo em uma informação pro M2 processar. É, eles chamam de dual chip, né? Os dois trabalhos juntos. Exato, é um design aí com os dois chips, tipo um coprocessador. Além disso, nós temos então o Vision OS, que é o sistema operacional. Que também ganhou algumas camadas a mais em relação ao sistema operacional do iPhone, ao do Mac. Pra justamente interpretar tudo isso em tempo real e te entregar uma interação com o mundo real, né? Em tempo real, digamos assim. Quase tempo real. Tem uma latência ali nos sensores, que é 12 milissegundos. É, falaram que a latência é bem baixa e esse sistema Vision OS era um evento de sistemas operacionais, né? De desenvolvedores. E assim, é totalmente novo. Então, quem vai desenvolver... Já disseram que é um sistema, como eu falo, de camadas. Que vai ter camadas que são exclusivas pra essas realidades, essas situações de uma coisa na frente da outra mesmo. Porém, já disseram que você vai poder portar aplicativos de iOS e de iPadOS para a tela ali. E vai ser fácil de fazer isso para os developers, pra que você também use aplicativos ali espalhados na visão do seu Vision Pro. Ele vai vir com um sistema próprio, com os aplicativos nativos. Esses aplicativos nativos interagem com o ambiente. Então, você posiciona o negócio aqui, ele fica aqui. Você interage com os gestos. Mas, é isso. Você pode trazer aplicativos de outros, como o iPad, projetar ali e deixar ele ali numa janelinha. Uma outra coisa legal desse sistema é interações com os outros produtos, como, por exemplo, o MacBook, né? Eles disseram ali na demonstração que só de olhar pro Mac, tudo já entende, já conversa. Aí tem o track dos olhos ali, a continuidade. Ele se olhou pro Mac, pum, a tela do Mac apaga e cria uma telona virtual projetada. E aí, vocês estão vendo aí que a pessoa, ela pode trabalhar e aí no movimento de pinça, ela pode aumentar a tela, pra como eles são uma experiência quase que cinematográfica, cinematic, enfim. Aí eles aumentam a tela pra que você ou consuma um conteúdo ou pra que você trabalhe. Enfim, no caso do vídeo, ele tá sentado na cama ali, mas pode ser vários outros, né? É isso, né? Em muitos momentos desses vídeos, tá uma pessoa em casa, curtindo a vida no mundo virtual. E por isso que esse nome pró me deixa meio louco. É, tem que ter um momento que mostrar lá um carro lá, o túnel de vento, né? A aplicação é sensacional, beleza. O coração do médico ali, ele vendo como é que tá funcionando ali o coração, enfim. Bom, outras coisas interessantes que nós temos aí nesse Vision Pro é o seguinte, ele vai trabalhar com o sistema de autenticação que é o novo Optic ID, o ID óptico. E ele vai escanear mesmo a íris, a gente ouve muito falar sobre isso, desde muito antes de outros smartphones, mas era uma coisa bem 2D mesmo. Agora isso não, parece que ele é um Face ID aprimorado a ponto de conseguir distinguir entre um gêmeo e outro, coisa que um Face ID não consegue, tá? É verdade, é verdade. Bom, são duas câmeras ali pra cada olho ali dentro, né? Pra fazer isso, então realmente você tem uma visão 3D do olho, né? Sim, e aí eles até mostraram como é um mapeamento da íris ali, o que vai te dar segurança, que eles gostaram muito de bater nessa tecla nesse evento. Durante todo o evento, a privacidade e segurança. Criptografia de ponta a ponta, quiseram falar sobre isso, né? Você pode usar esse sistema de autenticação pra, bom, tudo aquilo que a gente faz num sistema, num iPhone ou num Mac, então, por exemplo, você vai baixar alguma coisa da App Store, tem que fazer um pagamento, autentica pelo olho. Você vai fazer um pagamento com Apple Pay em algum site, algum aplicativo também, autentica. Tudo que for, vai entrar num aplicativo de banco, sei lá, autentica pelo olho, então você vai poder usar o Optical ID. Agora, em um determinado momento ali, a gente viu videochamadas sendo feitas com esse produto, mais especificamente o FaceTime. Nesse momento do evento, tem uma mulher ali no quarto, aí entra uma pessoa na chamada, aí entra outra, aí ela tá fazendo uma apresentação. Interagindo com o fundo ali. E eu fiquei louco na hora, na live, que eu falei, tá, e como é que o povo te vê? Legal, tô vendo todo mundo, tá super útil pra eu ver, mas e o povo? Eles ignoraram nesse momento, passaram meia hora falando de outras coisas e depois voltaram. Na hora que tava falando do Optical ID, falaram do... Digital Persona, é isso? Isso, o que eu comentei mais cedo, que devem usar também pra se projetar a tua linha dos olhos na parte de fora. E aí você usa o óculos, os sensores externos... Não segura pra aqui, pro lado de fora. Essa parte é bem tecnológica, você aponta o negócio aqui pro teu rosto... Lembra o Ficcadinho, né? Lembra o Homem de Ferro lá, projetando o negócio. Sim. Aí ele meio que escaneia o seu rosto e gera uma versão digital do seu rosto, tipo um avatar. É, mas não é Mimoji, não, é tipo como se fosse realidade mesmo. Como você, com a roupa que, sei lá, escolheu, tá no dia, não sei... E aí as pessoas que estão falando com você via FaceTime não estão te vendo real, não é a câmera. Então se você estiver com algum, sei lá, machucado, com alguma diferença, não vai tá aparecendo lá. Mas assim... Vai ter você virtual. Esse negócio, ele só vai conseguir rastrar os seus olhos. Os seus olhos ele vai pegar bem. Sim, só. Mas e o resto de expressão facial enquanto você tá falando? Então, eu acho que ele vai ser pelo áudio, ele vai fazer a boca... Eu gostaria de ver. Fora que ele vai criar uma... Ele tá com câmera apontando pra baixo aqui, não tá? Ele pode estar vendo a boca aqui, ó. É, pode ser. Fora que ele vai criar dentes falsos ali também, né? Porque não escreveu a... O dente é aquelas lentes. Aquelas lentes de dente, tudo branco. É meio estranho isso daí. Essa é a parte que já era, tipo, aquela aversão. Você fala... Isso é muito Black Mirror? É, muito Black Mirror. É demais. Mas, aliás, algumas coisas, tipo, a parte de criar memórias com ele, de assistir memórias, né? Você pode assistir e criar. É. Você, assim, assiste qualquer coisa nele, obviamente. Você pode assistir. Você pode assistir. Por qualquer aplicativo. Apple TV Plus. Com ele, você grava vídeos 3D. Que aí, depois, quando você tá assistindo com ele, é uma experiência um pouco mais imersiva, né? Então... É estranho você estar interagindo com os seus filhos, usando um óculos daquele, os seus filhos brincando na sua frente. É, porque você tá com um trambolhão aqui, né? Você tá filmando. É, mas é um momento especial ali. Todo mundo vai ficar olhando pra tua cara e... Você quer gerar uma imagem 3D, mas você tá de capacete. É o homem do futuro. Mirou no futuro, acertou no franguinho da sadia. É, lá. E como uma nova plataforma, a gente sabe que esse negócio depende do conteúdo dos aplicativos. E aí, teve um determinado momento que subiu a Disney no palco, né? O CEO da Disney subiu ao palco e a primeira coisa que ele mostrou já foi o Disney Plus funcionando. Eu já fiquei meio um pouco surpreso, porque é um concorrente direto do Apple TV Plus, que é um serviço de streaming por assinatura. Porém, mostraram muito mais do que isso. Mostraram que você vai poder consumir o conteúdo do Disney Plus ali com interações. Então, por exemplo, você tá vendo um filme do Star Wars e você pode ver, sim, com a tua sala de fundo, mas você vai ter a opção de assistir dentro de uma nave do Star Wars, por exemplo. Como se fosse um drive-in e você numa nave do Star Wars. Ou seja, coisas interativas relacionadas ao tema que você tá assistindo. Ou até, por exemplo, tô vendo um jogo de basquete. Você vê um placar virtual aqui do lado, as coisas estatísticas aqui do jogo. Tudo acontecendo simultaneamente. É tudo que a gente vê em Hollywood, né? Os filmes futuristas mostram interfaces loucas. O Minority Report, você fala, é muito louco. Tudo acontecendo. Será que o futuro chegou? Olha aí, e diz que esse conteúdo da Disney já vai estar disponível desde o day one, do dia um do produto entregou e vai estar funcionando. Agora, quem não viu ainda essa história que não tá por dentro, se prepara. Vê se você tá sentado aí agora que vamos falar do preço. Se você tá acompanhando, você já sabe que não ia ser barato. E foi mais caro do que... Mais caro do que era rumorado. Do que era rumorado, que já era absurdamente caro. 3.500 dólares é o preço do Vision Pro, da Apple, que vai ser lançado no começo do ano que vem. É, falaram next year, não deram data, só pro ano que vem mesmo. Nós temos aqui um produto que é tipo o primeiro Apple Watch. Ele é anunciado, fica mais pra frente. E aí os desenvolvedores têm tempo de ir criando algumas coisas pra que ele seja lançado já com experiências. Então é isso, quase 20 mil reais. Quase todos esses produtos. A gente lembra do iPhone que foi lançado em janeiro, foi ser vendido em junho. O Apple Watch foi em outubro, que ele foi lançado, foi ser vendido em março. Agora, esse é mais de seis meses. Então realmente eles estão preparando um terreno bastante lógico. Fica muito claro que esse produto não tá pronto. Até porque ele tá sendo apresentado agora na WWDC e o pessoal que esteve lá com o nosso ilustre Itacios Beloso... Sim, que participou da live, inclusive. Não estão podendo pegar o produto na mão e testar, né? Nesse primeiro momento ele tá numa redoma. No primeiro momento eu não sei o que vai acontecer depois, mas no primeiro momento eu realmente... Mas assim, e aí fica a nossa opinião agora, que é o que o povo quer saber. E aí? A primeira coisa é... A gente tem que gerenciar as nossas expectativas. A apresentação sempre é linda e não é só da Apple, não. Todas essas keynotes de produtos que projetam elementos virtuais... Nossa, são lindos. São maravilhosas. É, tudo coisa linda. Até você ir lá e testar, e aí pode ser bom ou pode ser ruim. Já tivemos uma grande decepção com o HoloLens. Sim. O HoloLens... Assim, era fantástico. A gente falou que queria comprar o negócio. Eu lembro que depois da live eu falei, eu sou o primeiro da fila, isso aí é maravilhoso. E assim, esse produto é caríssimo. Não é para qualquer um, não só pelo preço, como também para a usabilidade. Quero testar? Claro que quero testar. Isso aí, eu não sou... Eu não vou mentir. Mas é um produto caro e digo mais. Segundo analistas informam, antes mesmo desse lançamento, que a Apple estaria subsidiando uma parte, que parece que ele é mais caro do que isso, mas que eles têm a intenção de fazer em placar. Será? A Apple perdendo dinheiro? Não sei não, mas enfim. Eu acho que, assim, a minha opinião, eu já testei vários produtos dessa categoria, inclusive o MetaQuest Pro. Eu acho que, assim, ali já está funcionando bem essa questão do tracking do mundo real por uma projeção virtual na tela, sabe? Então, com essas melhorias de hardware, eu acho que ele tem potencial de entregar o que eles estão prometendo, porém, tem que testar. Tem que testar. E eu acho que esse produto vai ser uma coisa de... Você tem que experimentar. Não adianta alguém a gente testar e falar, ó, é muito legal a experiência e tal, porque não dá para passar essa experiência. É indiscutível. Eu quero dar um exemplo rapidinho aqui, né? Na última CS, eu queria ter feito um vídeo aqui para o canal, que era o notebook mais impressionante que eu vi na CS. Ele era um notebook da ASUS, um ProArt, que tinha uma tela 3D, que eu nunca vi um 3D tão impressionante. E como é que você vai falar? Porque eu pegava o objeto com a canetinha deles, eu puxava aqui, ele saía da tela, cara. É impressionante. Só que não tem como mostrar isso. Não tem como mostrar isso. Como é que você vai pegar uma câmera e vai colocar dentro desse negócio aí? Não, você até consegue, mas você não vai ter imensão. Não vai ser igual, por exemplo, uma coisa que eles mostraram lá é que você vai poder ver imagens panorâmicas como se fosse com uma tela curva. Então, você pode ver uma imagem panorâmica. Você tirou uma foto panorâmica com o seu iPhone. Você pode ver ela flat ou você pode entrar na imagem e ver os cantos da imagem. Ou seja, isso é difícil mostrar para uma pessoa. É impossível de mostrar. Ainda tem muitas perguntas que precisam ser respondidas. Tipo, quanto que é o peso dele? O escabinho pendurado vai incomodar? Vai dar para pôr uma powerbank? É proprietário. Quais são os acessórios? Os tipos de... Ele vai pesar muito, vai esquentar? Falando que não, mas vai. E casos de uso que você precisa desse produto? Porque até agora, tudo que foi mostrado com ele, você já faz com outro produto. Ele só faz de um jeito diferente. Tem alguma coisa específica para ele? Outro problema também que os óculos de realidade misturada, enfim, enfrentam é a questão do motion sickness. Muita gente reclama que quando está muito tempo usando, além do desconforto, do peso, do calor, você gera uma tontura, você fica cansado. O teu cérebro tem que ficar ali trabalhando o tempo todo com os olhos ali. E aí você fica cansado. Vai ver duas horas já para isso, já para não deixar o pôr. Não sei. Eles falaram que o produto, esse R1 está ali justamente para evitar também esse tipo de sensação de movimento que incomoda. Vamos ver. A conclusão, num primeiro momento, é muito legal. A promessa é muito legal. É impressionante. A promessa realmente impressiona. E está empolgante. É empolgante. É empolgante. Mas temos que testar. E mesmo se for assim, 3.500 dólares é empolgante. Não, é empolgante, mas é caro. É um produto que precisa... É um primeiro passo. Acima de tudo, ele é um primeiro passo. Ele vai precisar evoluir muito, ficar muito menor e muito mais barato se a Apple quiser aquecer no futuro mesmo. A gente tem que lembrar que se você fizer uma conversão direta de 3.500 dólares sem impostos, é quase 18 mil reais, é quase 20 mil reais. Então é um valor altíssimo. E a gente não tem ainda informações quanto ele vai chegar no Brasil. Se chegar no Brasil. Não tem nem página em português ainda. Porque tem, é, porque é exemplo, tem produto que nunca chegou no Brasil, como HomePod. Nunca chegou no Brasil. Eu acho que nesse primeiro momento esqueçam. É. Mas, gente, é isso que a gente tinha para comentar aqui. Essa é a nossa opinião. Mas o que você achou desse produto? A gente convida todo mundo a participar aí dessa discussão. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui o que você achou. Assista a nossa live para pegar o React, para pegar eu caindo na conversa de que o vidro era transparente também. Todo mundo caiu. Essa gata. A gente caiu. É, se vocês quiserem saber mais sobre esse produto, comentem aí também, porque os próximos meses vão ir surgindo detalhes. Testes. E a gente vai descobrindo um pouquinho mais. Mas temos a intenção de trazer ele para vocês. Para a gente destacar aqui. Mas é essa coisa de trazer só para o ano que vem mesmo. E é isso daí. Comenta aqui embaixo. Deixe seu like. Para a gente é muito importante. A gente cresce aqui nessa plataforma. Se você for inscrito no canal, clique no sininho para ser notificado nos próximos vídeos. Agora, se não for inscrito, inscreva-se agora que ajuda também a gente a crescer. Tá bom? É isso. Valeu, galera. Até a próxima. A gente se vê, seus maracabados. Tchau.